O governo federal anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito específica para os caminhoneiros autônomos de até 30 mil reais para compra de pneus e manutenção dos veículos. O total liberado será de 500 milhões. Essa linha de crédito está sendo desenhada pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e vai ser distribuída em todo o Brasil por meio do sistema bancário brasileiro, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorizone. O crédito, que faz parte de uma série de medidas que busca evitar uma nova paralisação dos caminhoneiros, vai começar pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, e depois irá para os demais bancos e cooperativas de crédito. O objetivo é permitir que o autônomo tenha acesso a esse importante instrumento. Disse o ministro, nós temos recolhido, principalmente por observações de Blitz da PRF, que um problema bastante sério é a qualidade do rodado desses caminhões, e isso impacta a segurança do motorista e dos usuários das rodovias brasileiras. Onyx ainda ressaltou que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem trabalhando desde o início do ano para poder melhorar as condições de operação e trabalho dos caminhoneiros brasileiros. Disse ele, o presidente sempre teve na sua vida parlamentar muita proximidade com os caminhoneiros autônomos e, ao longo da campanha eleitoral, assumiu compromissos de dar melhores condições de trabalho, respeito e valorização a essa importante categoria. Além do ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorizone, participaram do anúncio Floriano Peixoto, ministro-chefe da Secretaria-Geral, Tarciso de Freitas, ministro da Infraestrutura, e Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.